O grande agra vertical de 8,7 polegadas do R-Link 2 reúne todas as funções multimédia e regulações do veículo. O novo espaço oferece uma experiência sonora absolutamente inédita com o seu sistema Surround da Bose. Um amplificador altamente eficiente aciona os 12 altifalantes de alto rendimento, incluindo o altifalante de graves. Asegurando que todos os ocupantes experienciam uma qualidade sonora semelhante à de um concerto ao vivo. Existe uma tomada USB e um leitor de cartões SD na zona de arrumação da consola central. Para os passageiros da segunda fila, existem duas tomadas USB e uma tomada jack na parte inferior da consola central. Obrigado. 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 Obrigado.